Galerinha, eu tô aprendendo a andar de bicicleta, só que o meu pai tá me ajudando. Né, pai? Tenta com a rodinha. Depois que eu aprendo, eu vou tirar a rodinha. Né, pai? Eu vou da quadra porque é mais rápido. Tenta com a rodinha. Opa! Você tá bom? Você tá bem? Gente, eu não sei se pode. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL